Música Nós vamos ouvir agora a professora Patrícia Teixeira Santos, graduada em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre e doutora pela Federal Fluminense em História, é docente da Federal de São Carlos Unifeste, desculpe, Federal de São Paulo, Unifesp, professora convidada do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar de Estudos Africanos da Universidade de Porto, Portugal, coordenadora do Grupo de Pesquisas Saberes, Práticas, Ensino e História da África e do Brasil, em Contexto Sul, em conjunto com o professor Fábio Franzini, também da Unifesp, e associada do LAM Science Politique, as Áfricas pelo Mundo, da Universidade de Bordeaux, na França. Professora. Bom, gente, bom dia. Agradeço muitíssimo por essa oportunidade, que foi muito rica para nós da Unifesp, porque provocou o anseio de responder ao convite da Lucilene. Então, em primeiro lugar, agradecer ao convite da Lucilene, do fórum, da Universidade, aqui da Universidade Estadual de Campinas, porque nós somos uma universidade nova, mas ela não nasce de uma instituição universitária nova. Ela nasce de uma instituição, aliás, de duas instituições consagradas na sociedade paulista, que é a Escola Paulista de Medicina e a Escola Paulista de Enfermagem. consagrada pelo seu saber médico, consagrada pela notoriedade da trajetória profissional das pessoas que passaram por essas instituições, e que vinha numa tradição de 70 anos, quando ela foi colocada a essa instituição, que é o desafio de se pensar, de deixar de ser escola, literalmente. Eles tinham até o sistema de avaliação da pasta verde, deixar de ser escola e se tornar uma universidade federal, com uma abrangência realmente nacional, de pensar as políticas de acesso dos estudantes de graduação, de pensar a articulação entre os diversos campi dessa universidade, de pensar como que essa universidade iria produzir saberes específicos, que partiriam da experiência de duas escolas da área da saúde, mas que teriam uma trajetória completamente diferente. Então, o que eu estou apresentando aqui é um pouco um esforço de reflexão que vem acontecendo aos pedaços em diferentes campi da Unifesp. É um reunir de várias reflexões de diferentes campi, que é uma vantagem e uma desvantagem da Unifesp. Nós somos uma universidade multicampi, as áreas do conhecimento estão em diferentes cidades do Estado de São Paulo, e isso, por um lado, é uma riqueza, porque permite a gente diversos tipos de diálogo, mas traz uma dificuldade quando a gente tem que rapidamente pensar em processos de síntese, síntese de avaliação institucional. Então, o que eu estou apresentando aqui é do ponto de vista de um departamento, que é o departamento de História, onde no meu departamento eu tenho tarefas específicas, em diálogo com a pró-reitoria de graduação, com a comissão de vestibulares e com os representantes dos campi da Unifesp, que se reúnem na Prograde. Então, é a partir dessa experiência de conversar com a Prograde e com esses representantes, e partindo das ações do meu departamento, que nós vamos tentar apresentar uma contribuição aqui para esse fórum. Então, a primeira coisa que eu quero colocar aqui é que o trabalho das ações afirmativas na Unifesp acontece, de fato, quando são criados os campi em 2007. O decreto que cria a Unifesp é dos anos 90, mas os campi só passam a existir e a funcionar efetivamente a partir de 2007. Tem um período que é muito importante, que é de 1995 a 2006, que é o período em que essas duas escolas têm que se transformar em uma universidade e pensar, desde a política de contratação de docentes, à gestão dos campi e como essa universidade iria dialogar com um futuro que ela não sabia ao certo como iria acontecer. Porém, nesse processo, uma das primeiras coisas que se definiu, e que se definiu com maior clareza do que a própria criação dos campi, foi a política de acesso. E, nesse período, teve a contribuição da professora Petronilha, que foi de grande importância, para se pensar em uma universidade nova que já nasceria com o sistema de cotas. Então, esse sistema de cotas já traria os alunos antes da chegada dos professores. Então, a primeira leva de professores já encontrou os alunos selecionados por três sistemas de cotas. O primeiro sistema é de cota de alunos provenientes das escolas públicas com baixa renda. O segundo sistema de cotas foi uma diferenciação que a universidade quis fazer. alunos afrodescendentes e indígenas que vieram de escola pública com baixa renda e alunos afrodescendentes e indígenas que são de baixa renda. Já foi, nessa época, um esforço de querer diferenciar os estudantes que vêm das escolas de contexto urbano e os alunos que vêm de contexto rural, que poderiam ou não ter uma escolarização próxima à considerada formal. Isso tem se revelado muito importante na história da própria Unifesp, porque ela é uma universidade que já nasce com uma grande diversidade de alunos. Quem já teve chance de ir na Unifesp para bancas, ou avaliações, ou fazer conferências, teve já essa oportunidade de observar. Nos campos novos, que são simplesmente a maior parte da universidade, o forte dos nossos cursos são os cursos noturnos. Nós temos uma abrangência de mais de 50% de estudantes que são trabalhadores. Além disso, é uma universidade que precisou desenvolver uma pró-reitoria específica para os estudantes, que foi criada em 2009, desmembrada da pró-reitoria de graduação, que é chamada APRAI, Pró-reitoria de Assuntos Estudantis, por conta justamente dessa grande diversidade de alunos que nós temos. E, além disso, em cada campo foi criado o núcleo de assistência estudantil para contemplar não só a ideia de assistência do que esse aluno precisa, mas, sobretudo, propor políticas para a graduação. E que políticas são essas? São as políticas que a universidade desenvolve desde 2008, que são as bolsas sociais, as bolsas estágios, as bolsas trabalho, as bolsas ações afirmativas e as bolsas de iniciação científica. Então, o que é peculiar na história do Unifesp é que foi criado um aparato de acesso a esses alunos e permanência antes até da chegada dos professores. O que foi o desafio é como lidar com esse aparato, até porque não foi o corpo docente que entrou posteriormente o responsável por criar esse aparato, mas ele teve que negociar e trabalhar com esse aparato na estrutura da universidade. O que é interessante, tem os dados do vestibular de 2013 da relação candidatos-vaga. E a gente tem todos os cursos, tanto da área da saúde, quanto da área das engenharias e das ciências humanas, com cotas estabelecidas dentro dos três critérios. Escola pública, afrodescendentes e indígenas provenientes de escola pública, afrodescendentes e indígenas de baixa renda. Nós temos, no total de vagas, nós destinamos 37,5 vagas para o sistema de cotas. E isso você percebe na distribuição de cada departamento, da faculdade de medicina até as outras faculdades e campi, a proporção é exatamente igual. Todos os cursos oferecem a mesma proporcionalidade de vagas, dentro das vagas, obviamente, que possuem. Há cursos que têm... Os cursos de licenciatura têm um número de vagas um pouco maior, então, proporcionalmente, você tem o sistema de cotas. Outros cursos que têm um número de vagas menor têm, igualmente, a mesma proporção de vagas. Há também, nesse passado institucional, experiências muito fortes que ajudaram a implementar um sistema de cotas tão diferenciado. A saber, o Projeto Xingu, que é um projeto que existe desde os anos 60, onde a Unifesp tem um trabalho na área da saúde no Parque Nacional de Xingu, que já fez 50 anos, começou em 1964, e nós temos um programa referência do Estado de São Paulo e que já teve apreciação da Unicef, que é o programa PIDA, que é um programa de assistência à infância envolvendo a comunidade, envolvendo as instituições da comunidade, que existe desde 1971. Então, esses programas da área da medicina social e de medicina social, que sempre dialogou com as ciências sociais, foi muito importante para construir esse lastro de experiência do nosso sistema de cotas. Além disso, na constituição de cada camp, foi previsto a criação das áreas de laboratório de pesquisa. Essas áreas de laboratório de pesquisa, elas permitem a criação de disciplinas, que são consideradas disciplinas eletivas, que contemplem a diversidade desses estudantes e de temas ligados às culturas desses diversos jovens que chegam nos nossos departamentos. Depois, na hora das perguntas, eu posso esclarecer mais. Além disso, foi criado na área de ciências humanas uma perspectiva integrada dos estudos da África e da cultura afro-brasileira, ou das culturas afro-brasileiras, para ser mais justa. Que é, no departamento de História, foi criada a disciplina de História da África, de História da Arte, de História da Arte Africana, História das Artes Visuais Africanas. Na Filosofia, há um colega que se dedica ao estudo do pensamento filosófico africano no século XX. E, na Pedagogia, há um colega que trabalha com História da Educação no diálogo com as culturas afro-brasileiras. Esses seis profissionais juntos fazem projetos integrados, trabalhando todo o campus de ciências humanas da Unifesp. E isso tem atribuição de nota, isso tem reconhecimento, e os alunos podem fazer disciplinas de monografia e projetos de pós-graduação a partir dessas experiências integradas. Nós temos também o Centro de Memória, no Departamento de História, que é coordenado pelo professor Jaime Rodrigues e Márcia Eket Miranda, que integra diversas pesquisas, além dos seus acervos, que tocam na questão dos estudos da África e da cultura afro-brasileira. Além disso, nós temos programas que foram requalificados a partir do perfil da universidade. Aqueles programas de vindas de estudantes africanos, os programas PEC-PG, eles foram repensados a partir do perfil da universidade. E há um fórum de estudantes africanos que estudam na Unifesp, específico, atendido pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que faz um diálogo específico com esses jovens. Além disso, a nossa universidade, ela conseguiu criar muitos espaços para que a política de cotas realmente nos ajudasse a produzir saberes novos dentro da universidade, através da atuação da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Então, nós temos, a partir dessas iniciativas, a plataforma Paulo Freire, dentro da Universidade de Atividades e Cursos Extensionistas, o UNASUS, que é a Universidade do SUS, onde os colegas da Medicina Social, da Antropologia e da Sociologia oferecem cursos aos profissionais do SUS, ajudando a atender as reivindicações das comunidades afrodescendentes e indígenas, os nossos indígenas a saber... Uma coisa horrível falar os nossos. Os indígenas com os quais nós temos relacionamento são os ligados ao Projeto Xingu, a essa história antiga da Unifesp. E, além disso, na Pró-Reitoria de Extensão foi criada uma divisão da extensão universitária que atende à diversidade cultural dentro da Unifesp. E, sobretudo, a partir das reuniões do Conselho de Extensão, que é um conselho que integra todos os campos, se construiu a avaliação de que há saberes produzidos dentro da Unifesp de forma muito diferenciada. E que o fato de já termos começado com uma diversidade de estudantes tão rica e também de professores, dos quais 45% vêm fora do Estado de São Paulo, a exemplo da própria pessoa que está aqui, que é do Rio de Janeiro, e isso contribui para que essa universidade tenha um perfil muito próprio, que a gente acha que está longe ainda de ser construído, mas que permite, a despeito até de muitas dificuldades infraestruturais que nós efetivamente passamos, construir, produzir e formar os estudantes de graduação e pós-graduação com bastante qualidade, que têm ótimos resultados no seu desempenho acadêmico e conseguem acessar outras universidades mais antigas e cursarem muito bem seus programas de pós-graduação. Eu penso que é isso. Na hora das perguntas, eu posso esclarecer mais. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos